A Polícia Federal e o Ibama deflagraram na manhã de quarta-feira a segunda fase da Operação Hermes, que visa apurar e coibir crimes ambientais e mineração ilegal de ouro no país. Segundo a Polícia Federal, esta é a maior operação contra o uso ilegal de mercúrio da história do Brasil. A Operação Hermes já bloqueou mais de R$ 2,9 bilhões dos investigados, além da imposição de fianças de 200 salários mínimos. O governo de Israel divulgou nota na quarta-feira afirmando que o Serviço de Inteligência do país, conhecido como Mossad, participou da ação da Polícia Federal, que prendeu suspeitos de integrar uma célula do resbolar no Brasil. O Serviço de Segurança do Brasil, junto com o Mossad e outras agências de segurança internacionais, conseguiram evitar um ataque terrorista no Brasil, que estava sendo planejado pela Organização Terrorista Resbolar, direcionada e financiada pelo regime do Irã, diz o comunicado. A Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal, prendeu na madrugada de quarta-feira um homem mexicano de 21 anos vindo de seu país, junto com aproximadamente 9 kg de metafetamina. Apesar de não ser uma quantidade aparentemente grande, foi a maior apreensão desse tipo de droga da história do Aeroporto Internacional de Confins, em Minas Gerais. O preso foi encaminhado para a Superintendência Regional da Polícia Federal, em Belo Horizonte, e na sequência será encaminhado ao sistema prisional. O criminoso pode pegar até 25 anos de prisão por tráfico internacional de drogas. Aplausos